Música Eu fiz além com você e não posso mais ficar sem te ver Eu fiz além com você e não posso mais ficar Sem te ver Tem alguém pra cantar comigo essa? Quando o sol sair Quando a lua vai chegar Direto para lá Mesmo que seja longe Eu quero ir e não voltar Mesmo que seja longe Eu me sinto bem com você Eu não vou ficar Sem te ver Sem te ver Sem te ver Eu me sinto bem com você Eu não vou ficar Sem te ver Obrigado! Não posso mais Eu não vou ficar 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 Eu não vou ficar Eu não vou ficar Obrigado.